Vídeo, acabei de quicar no chão aqui Rumo a Teresópolis, galera Tô indo de Redmil, como vocês podem ver E com um camarada meu, Henrique, aqui de Rayabusa Caraca, eu dei um salto agora Ele com a filha dele, Carol Olha lá, Rayabusa bonita de ver Adoro essa moto, cara Como vocês sabem, esse aqui é o Rebouças Eu também, como vocês sabem, detesto o túnel Me sinto mal Não gosto É isso aí, galera Pra quem pediu estrada, tá aí Eu, cara Eu, ano passado Esse ano até que eu fui menos Mas ano passado, todo fim só não Mas eu viajei a cada duas, três semanas Eu vou fazer uma viagem de moto Não filmei Deveria ter filmado Aqui Aqui o trânsito é meio Já cedo, né Meio truncado, né Cara, o barulho tá ensurdecedor, hein Aqui das redes Tá animal o barulho no túnel aqui, galera É que meu capacete é bem vedado Não dá pra ver, entendeu Passei pelo molhado Então tem que inclinar menos Tem uma água aqui no chão, né Não sei o que que é Vai abrir um pouquinho aqui agora É, galera Vamos agora poupando gasolina Passei a quarta marcha pra isso Meu cérebro tá chacoalhando aqui, cara É que a suspensão das redes é muito dura E aqui tá fogo, cara Tá tudo desnivelado aqui, entendeu Eu só não quero Tomar multa, cara, nessa viagem Só isso Aqui é a linha vermelha Saindo do Rio de Janeiro, galera Ali, mas na frente Vou ter que botar o O corta-pipa Mais uma vez Aqui é a raia-buza Irada do meu camarada Henrique Uma coisa importante, galera Sempre olhar pra onde você quer ir Isso é o mais importante de tudo Se você tiver um problema Não pode olhar pro problema Você tem que olhar pra solução Isso pra vida também, né, galera Mas na moto especialmente Vou botar pra essa quinta aqui Pra economizar menos gasolina O pessoal me pergunta Pra economizar menos gasolina O que que faz? Isso que eu fiz agora Eu não tô podendo esticar aqui Porque aqui tem muito radar Aliás, eu não sei onde é que é o radar Mas tem Olha que foi a parada Eu boto Eu ando com a moto Com uma rotação mais baixa Do motor Porque aí gasta menos gasolina Entendeu? Esse é o Não é o É o macete, né Mas assim, todo mundo conhece Mas algumas pessoas Podem não conhecer Então eu vou partir do princípio Que tem alguém que não Que tá assistindo o vídeo Que não conhece, beleza? E tamo junto aí, galera Fernando Mota em mais um vídeo Quem não está inscrito Se inscreve no canal Agora vou ter que Botar essa porcaria Dessa corta-pipa Anteira na corta-pipa Bem na minha cara Mas vamos lá, galera Isso aí Que vontade de acelerar Ontem eu fiz um trabalho comigo Praticamente uma Eu fiz um trabalho De conscientização, galera Pra eu não acelerar tudo, cara Sério mesmo, cara Eu tava muito na vontade, cara Mas não pode, né Que vontade dá, né, galera Vontade dá E essa antena na minha cara Bem na minha fuça Eu tô com problema, cara Os espelhos Nenhum espelho da moto Fica bom pra mim Por causa do meu tamanho, entendeu? Pega no meu ombro Esse aqui é um lugar de perigo aqui no Rio de Janeiro Tem muito Assalto à moto aqui Linha vermelha Conheço uma galera grande Que já foi assaltada aqui Aqui todo cuidado é pouco Opa, radar Rádaro 90 por hora Vou até ficar de quinta Pra economizar, galera Essa moto aqui Essa moto aqui Eu tô controlando O consumo Pelo odômetro, né Porque ela não tem Marcador de gasolina E pra quem vai reclamar e criticar Vocês estão certos, galera Estou sem luva erradamente É que tá um calor, entendeu? E a luva A minha mão é um dos pontos Que eu mais fico Suado, entendeu? Então O fato de eu estar sem luva Pra mim é um alívio enorme E agora, galera Tudo carro emparelhado Vamos lá Baía de Guanavara Ali à esquerda O piscinão de ramos Onde eu rolhei agora Saindo do Rio de Janeiro E ré de mil Como vocês pediram, né, galera Eu vou passar a filmar mais Os meus rolés O Henrique, como eu falei em outros vídeos Ele é o chefe da equipe De moto velocidade do Brasil Da Center Moto Já foi piloto profissional Campeão aí de motocross Carioca Tem vários títulos aí O cara entende pra cacete de moto E a rádio tá com barulho, meu irmão Tá com rompa animal, cara E a rádio tá com barulho, meu irmão Essa moto aqui, ela tem, não tem nada de eletrônica, né? Por isso eu fiquei na dúvida entre a S1000, que a previsão era chuva hoje A S1000 é mais segura, né? Essa aqui é muito arística, muito leve e não tem nada de eletrônica Então, a moto empina, acontece de tudo aqui Sai de traseira O bicho é de monster, meu irmão! A S1000 é de monster total A moto não tem nada, né, cara? A brutalidade, cara, é o que eu falo A brutalidade Ainda mais que, pô, você pega uma moto, por exemplo, cheia de eletrônica E anda com ela é uma coisa Agora anda com ela com tudo desligado Aí a moto vira monstruosa Só que também é mais perigosa Isso, com certeza Saindo da linha vermelha e entrando na Washington Luís E essa antena tá me atrapalhando geral, galera E aí Tchau, tchau. Radar. E aqui tem radar mesmo que eu sei que eu tomei multa, galera. Sinistro, não posso passar aqui de 110, não. Eu não sei aonde que é exatamente o radar, só sei que eu tomei multa aqui, cara. Então agora eu vou ficar quietinho aqui, galera. Deixei-lir. Deixei-lir. Peguei o farol alto agora Peguei o farol alto agora Galera abre né cara Chegando a raposa de pressão Atrás das Red 1000 Uma fechadinha ali Farol alto e vamos lá Deve ter algum radar aqui Tem que tomar cuidado 110 km por hora E agora cadê o radar? Acqua No racho da rabuza galera E agora cadê o radar? E agora cadê o radar? E agora cadê o radar? Aí abusa a moto estável demais Eu adorava a minha cara Pô ô moto estável cara Nessas horas aqui Tipo agora As Red nem tanto É muito estável Mas é leve Entendeu? Então ela chacoalha um pouco mais Agora eu comi um monte Que eu estou conversando com vocês Nem mole E agora cadê o radar? Tchau, tchau.